É Polícia Federal nas ruas. Agentes cumprem mandados na Operação Lesa Pátria, que mira os envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Elis Jonas Maia está com a gente e já vai atualizar as informações com relação ao cumprimento desses mandados. Quem são os alvos, Elis Jonas? Já temos informações? Bom dia, bem-vindo. Oi Carol, bom dia a você que acompanha o Novo Dia. Já temos sim essa 28ª fase da Lesa Pátria, que é uma operação permanente da Polícia Federal, mira financiadores dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e também fomentadores, que são os incentivadores que a Polícia Federal chama quem estava ali fomentando as pessoas a irem até a Praça dos Três Poderes aqui em Brasília, invadir os prédios públicos e também fazer toda essa depredação, essa quebradeira que a gente lembra muito bem nessas imagens. Nessa fase não há mandados de prisão, como a gente viu na última fase, com mais de 200 pessoas foragidas que eram alvo de busca de prisão, de busca e apreensão e de mandado de prisão em aberto. Essa fase são 15 mandados de busca e apreensão em três estados, Goiás, Mato Grosso do Sul e também em Santa Catarina. E tem um detalhe diferente também nessa fase que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a pedido da Polícia Federal, é que também tem 12 mandados de busca pessoal, que além da casa da pessoa, ela pode ser revistada se o agente da Polícia Federal achar por necessidade assim fazer. Então, além disso, também há uma indisponibilidade de bens das contas desses investigados, são 15 pessoas, bloqueio de bens, bloqueio de carro, bloqueio de casa, um sequestro de algum bem dessa pessoa que é investigada por esses atos antidemocráticos. A APF calcula que o total de prejuízo aos prédios públicos nessa quebradeira que a gente acompanhou no ano passado é de 40 milhões de reais aos cofres públicos. Então, toda essa indisponibilidade de bens pode voltar ao governo de algum modo no fim do processo para assim arcar com todos os custos da reforma desses prédios públicos. Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal, que foi o prédio mais atingido nessa quebradeira que a gente vê nas imagens em 8 de janeiro do ano passado. Então, nova fase da Operação Lesa Patra, essa é a 28ª etapa, 15 mandados de busca e apreensão em três estados, 12 mandados de busca pessoal em Goiás, Santa Catarina e também em Mato Grosso do Sul. Mais de 100 policiais federais estão nesses três estados, nas ruas desde de madrugada e a gente continua acompanhando para saber se haverá alguma prisão em flagrante, porque a gente já acompanhou em outras fases de mandado de busca e apreensão, que não tinha mandado de prisão, que algumas pessoas foram presas por porte irregular de arma de fogo, por exemplo, ou por registro irregular. Então, a gente continua acompanhando, a operação não acabou, vai seguir durante a manhã, a gente vai trazer todos os detalhes aqui na programação da CNN Brasil. Carol?